A CIDADE NO BRASIL Quero a liberdade, buscar a santidade, viver em harmonia com os meus Quero a liberdade e a fraternidade, acreditar que a vida é dom de Deus Quero abrir os braços, ser milhões de abraços, todos sendo um E cada um por todos, reconquistar meus sonhos de criança Trabalhar com Deus na fazenda da esperança